Olá, muito bem-vindos do vídeo, eu sou o Felcio Tão, aqui no canal Bode Coutinho. Vamos lá com mais um vídeo agora, antes de começar esse vídeo, eu quero dar dois anúncios aqui pra vocês. Primeiro, eu tenho um primo, eu, que pediu que eu vou dar uma forcinha pra ele, pra divulgar o canal dele, vou deixar o canal dele na descrição, ele grava os vídeos de tudo um pouco, a jogo, essas coisas assim, então quem quiser ir lá, dar uma forcinha pra ele, eu vou dar dias passando. Porque eu lembro do tempo que eu tava começando, e cada vez em quando ele me ajudou, então eu vou ajudar também ele. Então eu vou deixar na descrição, e quem quiser dar por pedido lá. E o segundo anúncio é que um cara lá de São Paulo, mandou mensagem pra mim lá no Instagram, pedindo pra ver se eu for dar pra fazer um quadro de achou, pra fazer um quadro aqui, das medidas certinhas de atividade, só que como eu moro muito longe aí em São Paulo, eu moro em Goiânia, que nem em Sevillão eu moro, moro um pouquinho afastado, assim que não, é que me deu, e ficaria muito difícil pra mim fazer o quadro sem ficar lá pra fazer as medidas do motor certinho, e pegar esse quadro, levar pra Goiânia e pegar e enviar, ficaria muito caro, caro pra ele também, e é difícil pra mim, e ele tá disposto a pagar aí, pra quem quiser fazer, eu perguntei pra ele, não, vamos lá no canal lá, quem quiser, for de São Paulo e quiser fazer pra você, mandar mensagem, então quem for de São Paulo e quiser topar, pegar esse projeto e fazer um quadro aí, de uma chopper, ele tem as fotos, o projeto de, comenta aqui nos comentários aqui, falando se você topa, ou se não, você vai lá no meu Instagram, lá no Instagram do canal, chama a gente lá, que eu passo no dedo contato, e vocês resolvem o, eu tô tentando essa porcinha preta, que eu tô precisando fazer lá, ele não precisa dar conta, tem as ferramentas, que é um esquema de display, então quem tiver disposto a fazer, vai pagar por 17,23, de empresa, então partiu por isso, bom, o vídeo de hoje vocês estão vendo aqui, eu tô com a minha escândara aqui na frente, minha escândara caçadora, e eu vou apresentar ela, eu vou fazer o que hoje, hoje eu vou mostrar quanto que eu gastei nela, quanto que ela ficou pra mim, quanto que ficou as peças, quanto que ficou cada peça, quanto que eu vou fazer, e quem ainda não viu ela aí, sabe, tem todas as partes, todas as partes dela tá aí no canal, só você quiser, tem a playlist só dela, só vocês sentarem na minha adiência, porque eu não vou ficar explicando como é que eu fiz cada peça, parte por paixão, porque já tem tudo, eu vou falar só o preço dela e quanto que ficou pra ela, e o que eu fiz, o que eu comprei, eu até adotei no papel aqui, eu falei, não esqueci, eu não vou pedir o valor aqui, então eu vou começar pela moto inteira, a moto, pra quem sabe, a gente comprou um lote, num numeral, na verdade, foi um cara que comprou um leilão, ele comprou em alguém, junto com a cordaça, ele vai comprar um, dois, três motos, até mais, tudo bem, a gente comprou quatro, eu tenho um item de albisco, quando ela chegou aqui, tem um vídeo bem mais antigo aí, quando chegou as quatro, e as quatro, pra um valor de 1.400, as quatro juntos, então a gente vai enganar, mas essa, essa em si, a própria, que é uma taxa, sempre em si, ficou na faixa de 250, 50, 200, só ela, que juntou tudo o bolão lá, uma espécie do trem, do estudo, mas só ela ficou na faixa de 250, então ficou bem barato, se eu fosse comprar separado, e também estava muito destruído, pra quem não viu, eu vou deixar até nas fotos aí, pra quem já viu o vídeo, deixa eu saber, ela estava todo desbagaçado, então ficou mais no preço dela, mas o que importava pra mim, que era o quadro, e o motor, está pra lá, então vale a pena comprar, foi bem barato, você pensa, nossa, a moto é tão barata, mas olha, eu não era pra uma daqui, pra esse barato, mas quando você comprar ela, foi bagarçado, você vai ver, o que que não foi tão assim, barato não, quando eu comprei ela, o tanque dela, era de outra Trax, veio duas Trax no mesmo pacote, as duas Trax saíam com esse preço aí, então a outra Trax tinha esse tanque, e ela, era o outro tanque, que estava destruído, então só passei com o tanque, então o tanque eu não comprei, então já veio incluindo, então não vou, peças assim, que eu acabei fazendo, ou já veio nela, não vou incluir o valor, porque já veio nela, por exemplo, se eu vou comprar a moto já andando, com o freio e carro, tudo, você vai gastar menos ainda, porque a moto já está andando, é não, essa aqui veio faltando muita peça, é muita coisa, então ficou um pouquinho mais caro, mas se você já quer andar a moto andando, fica muito mais barato, mesmo que você poder customizar, o caralho vai ter sua mão de aula, ou você for pagar outros pra fazer, aí vai ficar um pouquinho mais caro, pra ter que você ir, pra mim, que eu fiz tudo aqui, então ficou mais barato pra mim, pra quem não viu o vídeo dela andar ali, eu falo pra vocês, olha aí, que é muito top, o vídeo dela andar, vocês vão gostar da arrancada dela, do estilo dela, é um motor 135, mas pra quem anda, quem curte 135, pra sempre, mas pra quem anda, fosse um escape meio direto também, ela dá aquele ar que a porta aí subindo, ou quem quiser ver, eu não vou ler dela aqui, mas quem quiser ver os outros vídeos, outros vídeos, a gente andando, testando tudinho, então vou começar a falar, as peças vão por um aqui, vocês vão entender quanto eu gastei no final, vocês vão saber quanto que ficou todinho, então vamos lá, começando pelo farol, farol de milha, eu queria comprar uns farol maiores, mas na hora que eu vi esses milha, eu achei até bom, eu tinha a intenção de colocar os milha do lado, colocar eles aqui, na grade, só que como eu não queria colocar um farol maior ali, resolvi colocar ele aqui na frente, então eu comprei os milha, eu fui numa loja, foi até engraçado, eu fui numa loja lá, ali na Ingoiana, o cara queria 180, os farol com LED branco, o azul era 180, não, o branco era 180, e o azul era 200, eu fui porque achei muito caro, porque eu tinha visto na internet, estava de 100, 70, 30, alguns deles usavam as baratas, eu fui nem comprei nada, o cara foi para o carro, você está louco, tem aqui quase duas vezes o preço dele, voltei para casa, na casa da minha avó lá em Goiânia, mandei mensagem para um cara que estava vendendo lá, ele falou, não, tem sem conta aqui, os farol não vinha na caixa, não pratica, eu falei, então envia para mim aqui, foi só que, como eu morava, então pede, eu falei, não me cobro o frete não, acabou ficando por 100, então ficou bem barato, então eu finalizei 100 contos, se eu tiver só o milho de da cara, e comprar uma loja lá, tinha ficado bem mais caro, então eu só cheguei, comprei, pedi para lá, o povo, o povo entregou para mim, gente boa, entregou baratinho, foi tudo de boa, os farol são muito top, muito da hora, tem vídeo deles aí, vocês podem olhar e testar, então os farol foi 100 reais o dois, dois milho, e para quem está curioso, ah, não, os milho compensa, o farol sim, compensa, porque eu tenho esse, de volta, e tem um milho que joga na frente, então fica muito da hora, vocês vão ver o vídeo, aí vocês vão saber, se compensa para ganhar, segunda coisa, a grade, essas grades de ferro, aqui, quando eu comprei, eu comprei uma barra de 6 metros, comprei, a barra foi, se eu não me engano, não sei se foi 45 ou 47, não foi nessa barra, eu usei a barra de 6 metros, se faltou, acho que nem 1 metro direito sobrou, então ficou por causa da barra de 6 metros, eu fiz a toda retorcida aqui, fiz os detalhes, cortei, soldando, como não tem a máquina de pensar, e cortar o tubo, eu fui cortando, cortava, e tortava, cortava, e soldava, e ficou nesse estilo aqui, eu copiei um tiro, que eu tinha visto no Instagram, com a Scamber também, que eu fiz no Instagram, foi muito da hora, eu fiz copiar, essa grade dela, e mudei algumas coisas, mas, ficou da hora, então, a barra de 5 metros, eu comprei de 5, os milho e 100, outra coisa que eu comprei também, que era essencial, eu não podia montar, era sem tênis, que é os pneus, bem parrudos, bem crocados, os pneus são da marca, são 130, 70, 17, 18 na verdade, só tinha, normalmente tem 117, mas esse é 18, você tem que achar, e eu comprei uns pneus usados, por isso cobrou barato, esse pneu, eu acabei comprando ele usado, então, ele está sempre assim, é tão mais pra minha vida, pra mim, dá pra usar muito tempo, até eu comprar outro, se fosse comprar novo, ficaria muito mais caro, porque esse pneu, mesmo assim, desse medida, 18, é muito mais difícil de achar, é muito caro, então, ficou 100 reais, os dois pneus usados, pode ver que está meia vida, não está muito bom ou não, mas dá pra usar bastante tempo, então, ficou 100 reais, os dois pneus, outra coisa também, que eu comprei, ou que vocês vão pensar, que eu comprei, mas na verdade, eu fiz, foi o number page, o number page, eu fiz todo ele de canto, tem uns vídeos aí, pra quem quiser, a indenção já tinha, a chapa, que a indenção já tinha, então, não vou colocar ela para oi, porque eu já tinha, não gastei pra isso, essa tapa de bengala, aqui foi peito de canto, pra quem quiser curioso, não viu os outros vídeos, foi peito de canto, então, eu não gastei nada, eu não estou aqui, não vou contar a minha energia, nem a minha manhã de obra, porque isso não dá pra contar, qual a coisa é que só vou folhar, tive que pagar e comprar, então, cano, eu acho na rua, então, não gastou, esse cano aqui, eu também, achei na rua, na verdade, eu ganhei dos outros, cano azul, e eu não gastei nada, então, essas duas peças aqui, não gastei nada, então, os carros, fecham pra mim de artes mesmo, outras coisas que eu tive que comprar, porque igual eu falei, se você comprar uma moto de andando, com o pé escudinho de andando, já recebeu mais coisa, agora se você comprar uma moto de desmontada, você tem que remontar ela, no caso, eu tive que comprar cabo de embreagem, cabo de encerador, cabo de freio, e acabou ficando 60, porque foi 21, foi 20 cabelos, então, ficou 60 tudo, e tive que comprar os cabos, porque ela não tinha, os carros estavam muito estracados, muito ruim, outra coisa que eu comprei também, que ficou aí, que não tinha nela, foi a mançaneta aqui, do encerador, que foi outro reto, que eu tive que comprar ela, e colocar aqui, com o teu punho também, ficou 8 raiz tudo, outras coisas que eu coloquei, que eu quis trocar, que eu acho que ia ficar, um estilo bom, foi os punhos, os punhos foi, os punhos foi 35, os punhos mais grosso, mais estilo de cross, de moto, de rally, foi 35, os dois punhos, o quad punho, então, ficou bem legal dela, dá uma picada boa, e é macio, um tiro macio dele, uma borracha, uma fachada, então, foi 35, um punho muito bom, muita hora, eu gostei, outra coisa que eu comprei, e isso foi mais o meu estilo, eu quis colocar, foi essa cartão em mim, que eu coloquei ela, comprei ela e coloquei, não fiz, tem algumas pessoas, que não dá bem, que eu tinha feito ela, eu não fiz a venda, se eu tivesse até a marca de futuro, eu acho que eu dava para fazer, pegar uns pedaços, tinha um tiro, pano, mas eu não fiz ela, eu comprei ela, e ela foi 15 reais, essa bolsinha, ainda mais 100 que tem, mais 100 que tem, se eu fosse comprar, ficaria um pouco mais caro, mais de bolsinha, então, essa é para mim, que já dá, mas caso eu quisesse trocar, eu comprei o outro depois, e banco, banco não comprei, o couro já tinha, que eu ando muito pegando coisas, só na rua, vou conhecer o Sempeg Guard, porque sempre usa, então o couro do banco já tinha, não vou colocar o preço, a estímula também já tinha, espuma de paixão velho, e a base dele foi feita de cane, como eu tenho o cane aqui, não gastei nada, gastei só meu tempo mesmo, e energia para poder fazer cane, então não vou colocar, outra coisa também, é essa carenagem aqui do lado, que foi feita de cano também, o paracuruzinho, eu comprei, mas nem vou colocar o preço, isso foi muito barato, então não vou colocar o que eu sei, coisa assim, só um perro velho, e foi para ele de cano também, para quem quiser ver, está aqui no canal, o tanque, o que eu fiz no tanque, o tanque foi só, lavar ele, lixar e adaptar, não vou colocar o preço do spray, para o spray, barato, de 17, de 18 até, mas só que eu não lavar ele, deixei meio arranhado, mexe, tirou o rádio do 8 mil, e coloquei um novo caçador aqui, então não gastei praticamente nada no tanque, aconteceu muito, e não falei, outra coisa também, que vocês vão pensar, outra coisa que eu gostei também, eu coloquei a minha coisa fazendo escape, o escape em si, eu não gastei nada, porque eu usei escapamento de carro, usei peças que eu tinha até, camo de bike, eu cortei, deixei com essas coisas tudo de trás, e o resto eu fui adaptando, com o dedo que tinha na moto, e com o de carro, escapamento de carro, eu também tinha, aqui guardado, e o que eu gastei aqui, foi só na manta, a manta foi 35, eu não sei se foi 35 ou 37, eu acho que foi 30, não, foi 34 era a manta, foi 34 tudo, isso que eu peço tudo, e eu comprei a manta de 5 metros, dessa cor meio verde, meio do exército, um pouco mais escuro, então foi 34 a manta, aí, caburador já veio nela, porque quando eu comprei a moto, cada um caburador de brinde, então não vou colocar o peso caburador, que veio nela, todas as coisas, a peça dele, tinha nela também, então não vou contar, corrente já tinha, balança, essa balança central, que tem menos balança muito boa, isso que eu escolhi ela, para fazer, nesse estilo dela, essa traseira livre, então faltam algumas pecinhas, algumas coisinhas para ajeitar, arrumar ainda, mas é tudo o que eu vou fazer em casa, falta fazer o parâmetro de trás, que vou fazer tudo de cana, algumas peças de ferro aí, mas eu não vou gastar nada, não vou comprar nada, vou usar só a coisa que eu tenho aqui mesmo, vou reciclar bastante, falta fazer o parâmetro da frente, vou terminar também, coisa simples, e está andando, está pronta, está beleza, só dar uns retorfinhos, as coisinhas, era isso simples, isso aí, então isso foi tudo que eu gastei, e ao todo, ao todo, mas isso eu fazendo, tudo, tudo, não vou ter ninguém para fazer para mim, e nem comprei peça, tipo, mandei fazer peça, nada, foi tudo feito por mim, comprei as peças, as peças que não dava para fazer, que precisava, essencial, eu comprava, e eu mesmo adaptava, arrumava, e ao todo, ela ficou para mim, ela ficou saindo para mim, por R$ 647, tudo, isso que eu igual falei, não estou contando não de obra, nem nada, é só as peças das peças, das mínimas peças, das mínimas peças que eu comprei para ela, isso, igual eu falei antes, se você comprasse a moto, de andando boa, você ia gastar muito menos, porque não usaria comprar cabo, não usaria pneu, outra coisa assim, só se você quisesse colocar um pneu mais grosso, mas no caso, seria gastar bem menos, porque as que veio faltando cabo, algumas coisas, mas, para adaptar, peguei uma moto 250, sucata, que ninguém queria, porque a Trax, era montada, não é tão bonitiva, não é tão chamativa, mas o motor é bom, vocês vão ver, o motor está muito tempo parado, porque eu só peguei, bebei, por muita hora, não fumasse nada, então o motorzinho dele é bom, era só meio feito, que é tanto as carnetas, tem tudo, mas, aqui você vai baixar a conta moto, usar o dela, eu não mexi, os dela ainda tem uns, para até me trocar um pouco mais, depois do contorno, mas por enquanto, eu não reprei, estou usando o meu, ainda, ah, estou esquecendo essa camo de ar, eu tive que comprar as camo de ar também, para comprar a casa, essa camo de ar, é um pouquinho mais caro, que foi 40 contas a camo de ar, então aumenta mais, 80 contas, aí nessa conta, então aumentando mais 80 reais, em 657, ficou 727, ficou o preço, dela toda, porque eu esqueci das camo de ar, porque as camo de ar, dela toda, um tipo de trocaio, de controle, e as camo de ar está meio escada, então, tem um pouco mais caro, mas, se você tiver a moto já boa, já vem para a camo de ar, então, você vai gastar aí, então, só o povo ficou 727, ela toda, um preço bom, que eu vou fazer, você pensa, nossa, menos de 1.000 reais, eu vou fazer, também, achou que eu estou fazendo com menos de 1.000, então, dá para você customizar a moto, com menos de 1.000 reais, claro, isso é de fim, se você tiver a moto, aí você corta já o preço da moto, igual, a, 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 eu já tinha, eu tinha nada a moto, então, não cortou o preço dela, é, se eu for comprar a moto, aumentou o preço dela, agora, você pode comprar a moto de 600, comprar a moto de 1.000, ele vale o preço, mas, para customizar ela todinha, isso incluindo até, o preço dela ficou 727, bom, preço bom, agora, se eu for vender, você venderia em quanto? Primeiramente, eu não venderia, porque eu sou muito enjoado, quando eu faço as coisas, eu gosto, já pego tanto, não tenho nada de vender, então, entra para a família, mas, se fosse, tipo assim, eu fosse feito, pegar a série, arrumar tudo, se eu fosse feito para vender, normalmente, acho que eu venderia para uns 3, uns 3,5, porque, customização seria por 10, depois, muito tempo, muita coisa, muita coisa única, que é só 10, então, você teria uma moto só única, então, acho que uns 3, apesar que é uma moto só para criar, não tem documento, se eu tiver documento, seria um pouquinho mais raro, mas, se eu fosse perder, seria nessa base, de 3, 3,5, porque, é uma moto da hora, senão vai encontrar outra, eu posso andar, onde for, que eu não vou encontrar outra, posso, senão vai de ouro também, porque é uma moto comunica, uma coisa que você faz, monta, compra a peça e monta, quem tiver outras peças, vai ter igual, alguma coisa que você cria as peças, de onde as peças, eu queria, igual esse aparador, do conjunto do 4 países, escender os faróis, eu não tenho a traseira, então, dá esse toquinho, de um, que eu tenho nela, então, eu acho que dá para vender, esse preço aí, se eu posso fazer, para vender, mas, agora que eu não vou vender, eu posso fazer, eu posso fazer, mas, essa sim, você fica na família, e eu uso, ela para trabalhar, para trabalhar, muito, então, isso aí, isso aí, foi o preço, que eu gastei, para fazer ela, ficou bem da hora, eu gostei, foi uma moto única, só a minha, uso ela, para trabalhar direto, direto, os vídeos meus que estou usando, era, uso para curtir também, faço vídeos, aí, vou fazer mais vídeos, para vocês, esperando, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, e eu falei, que não me liguei ela, mas, eu vou passar essa vontade, de vocês, eu vou ligar, para me preparar, aqui, vou dar uma volta, tinha, aqui, só que eu vou dar um destaque, porque, muito de boa para dar uma volta, então, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, e, quem quer ir lá, dar uma volta, bora, até o próximo vídeo, muito obrigado, e, parou para vocês, tchau, I just wanna be with you, yeah I just wanna be